O meu nome é Pedro, eu nasci no dia 28 de junho de 83, eu vim do Brasil, um lugar na Bahia que chama Raial da Ajuda, Porto Seguro. O meu trabalho é a capoeira, como vocês dizem aqui, é o meu trabalho, foi a minha escola, aquilo que me educou, é a capoeira, aquilo que faz que eu estou vivendo aqui fora do Brasil. Essa madeira aqui é uma madeira que chama biriba, que é só na Bahia, no Brasil, só na parte da Bahia. A gente pega a biriba, prepara a biriba, e essa biriba aqui, quando você descasca ela, ela com uma faca não dá para descascar, tem que ser com vidro. A biriba não tem que ser muito tirada, muito envergada, mais ou menos isso aqui. Não pode chegar nesse buraco, aqui já vira uma flecha. E essa aqui é a capaça, a capaça é essa fechada, aí a gente corta ela, sempre com a lixa também, tem semente dentro, prepara tudo, a lixada fora, bota o fio também aqui para o buraco, e serve como uma caixa, caixa da música. Hoje usa muito pedra, antigamente usava os dobrão, que eram aquelas moedas antigas, que eram moedas antigas para tocar o berimbau. Hoje já tem mais a pele, só com dobrão aqui. O caixi também é feito do cipô, e essa parte do fundo aqui é a parte da cabaça que a gente corta aqui. O meu objetivo é cada vez mais tentar crescer com aquilo que eu faço, sempre ter um resultado melhor, é aquilo que eu acho que todas as pessoas pensam, no próprio trabalho, sempre crescer cada dia a mais.